Eu sei que você não quis me fazer chorar Minha felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais É de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele chama teu nome de noite e de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele chama teu nome de noite e de dia Mas o meu coração não consegue entender Eu sei que você não quis me fazer chorar Minha felicidade está em outro lugar Eu sei que você vai desculpando os erros aí Já tem umas erradinhas aí Porque faz tempo que eu toco essa música Lembrando aqui pra recordar os velhos tempos aí Do Provoz, hein? Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chama por você Ele chama teu nome de noite e de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chama por você Ele chama teu nome de noite e de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele chama teu nome de noite e de dia Ele chama teu nome de noite e de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele não consegue entender Ele fala seu nome de noite e chama por você Ele chama teu nome de noite e de dia Pode escovaçar Tua parte de melhor É fingida a mídia O melhor do Paridão Venha, 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 venha No Rio Não vai A fingida a mídia O melhor do Paridão Venha, 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 venha Um pouco do Nordeste Eu tô enrocado É com essa danada do lado do gerador Jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Eu tô enrocado É com essa danada do lado do gerador Tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce, deslizando, sobe, deslizando Para me conquistar Ela tá tudo me olhando Desce, deslizando, sobe, deslizando Ao vivo, hein Desce, deslizando, sobe, deslizando Para me conquistar Tudo me olhando Desce, deslizando, sobe, deslizando Para me conquistar Chama aí Eu tô enrocado É com essa danada do lado do gerador Tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Eu tô enrocado É com essa danada do lado do gerador Tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce, deslizando, sobe, deslizando Joga a marchinha aí, vai Desce, deslizando, sobe, deslizando Está tudo me olhando Desce, deslizando, sobe, deslizando Para me conquistar Desce, deslizando, sobe, deslizando Vai Desce, deslizando, sobe, deslizando Para me conquistar Ela tá tudo me olhando Desce, deslizando, sobe, deslizando Vamos baixar e curtir aí Um pouco do Nordeste Essa mulher enlouqueceu Segura gatinha, vai É com essa danada, sou eu Segura gatinha, não cai do galope Ao vivo, ao vivo Segura gatinha, para não cair Segura gatinha, para não cair Do galope, vai Só para relembrar E vai Essa mulher enlouqueceu E ela capa em cima de mim Ela tirou de vez Tá dizendo que eu sou teu cavalinho Sou dão Vai dizendo assim Vai, vai, vai Do cavalinho Vai, vai, vai Do cavalinho Vai, vai, vai Do cavalinho Vai, vai Uh Olha popoque Popoque, popoque, popoque Segura menina, não cai do galope Popoque, popoque Cerrou uma pisadinha na onda do pop Popoque, popoque, popoque Popoque, popoque Na palmadinha, vai Na palmadinha, vai Vem da palmadinha, sou eu Na palmadinha Vai, vai Vai, vai Vem da palmadinha, sou eu Poltóio Poltóio Totóio Rotão Potoque, popoque Segura g roommates Ally Você cai do galope Potón 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 Potóio Segura nadinha Uh Tsai até Ver seu suor E subi amento Potoque, popoque Potoque, popoque Segura menina Hum Puta FG da Línea Ou melhor, maridão Bancadão Vamos fazer mais um sucesso aí, assim, ó Chama da catra Esse aqui é nosso, sucesso nosso, hein Dá uma pegada no forró Um pouco do Nordeste Toca na casa de um culpado meu Quando o aniversário vejo o que aconteceu FG da Línea É com o meu cumpadre É com o meu cumpadre E a galera tá pedindo pra fazer o improvisado É com o meu cumpadre É com o meu cumpadre Ô, bati-fama, cumpadre, bora bater Eu vou fazer o improvisado pra você Ô, bati-fama, cumpadre, bora bater Vou fazer, viu Fui tocar na casa do cumpadre, meu rapaz Aí, a galera pediu pra mim fazer o improvisado, né Aí eu fiz essa música Vou improvisado, né, cantando, tocando Aí pedi pra galera bater palma Assim, ó Vai Ô, bati-fama, cumpadre, eu quero ver Eu vou fazer o improvisado pra você Ô, bati-fama, cumpadre, eu quero ver Eu vou fazer o improvisado pra você Ô, bati-fama, cumpadre, eu quero ver Eu vou fazer Puxa o fora aí, safode Vai fazendo o improvisado Essa vai pra meu cumpadre, né, tão Lá na cidade de Cochal, São Paulo Eu fui tocar na casa do cumpadre meu Foi no aniversário, vejo o que aconteceu Eu fui tocar na casa do cumpadre meu Foi no aniversário, vejo o que aconteceu A galera tá pedindo pra fazer o improvisado Com o meu cumpadre, com o meu cumpadre A galera tá pedindo pra fazer o improvisado Com o meu cumpadre, com o meu cumpadre Ô, bati-fama, cumpadre, eu quero ver Ô, bati-fama, cumpadre, eu quero ver Eu vou fazer o improvisado pra você Bate palma, compadre, eu quero ver Eu vou fazer Bate palma, compadre, eu quero ver O improvisado pra você Vou bater palma E essa é a música do improviso, meu cumpadre É só um aniversário dele, hein Bate palma, compadre, eu quero ver E essa vai pra todos os cumpadre Aí, ó, o improvisado vai batendo palma A gente vai fazer o improvisado É vestida mídia O melhor do varidão Bate palma, compadre, eu quero ver Bate palma, compadre, eu quero ver Bate palma, compadre, eu quero ver Puxa o palma, e aí Chega mais sucesso aí Vem, vem! É vestida mídia O melhor do varidão Eu morava no Ankitnet Do nada se voltou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de buzão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalho porque essa novinha Agora tem carro de luxo O celular da maçã Ai, meu Deus Essa morrinha tem olhe Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Ao, viu? Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Tú, chupoli, ai! Tchau! Morava no Aquitina, o nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa malgrina, ela morava na minha rua Ela dava ilusão, do nada venceu na vida E o povo comendo, trabalha com o que essa malgrina Agora tem carro de luxo, celular da maçã Assim ó E olhe tchan Vai, 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 aí Vai matar o papai Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan É fingida a mídia O melhor do que o paridão É ao vivo, hein, pai Vamos fazer mais um forrozão aí, ao vivo, hein Comendo bucho E buchada de bode Aficina Mídia O melhor do Paridão Um pouco do Nordeste Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu falei por mim Falei por mim, falei por nós e eu errei Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou um cão de raça amestrado E faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor A galera do Paridão Rampo tá pra tocar aí no teu som Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu falei por mim Falei por ti, falei por nós e eu errei Você errou mais do que eu falei por mim A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou um cão de raça amestrado E faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou também Você também errou Mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu O melhor do Paridão Eu sou um cão de raça amestrado É Falei por mim Eu sou um cão de raça amestrado E assim Eu sou um cão de raça amestrar E assim E assim